Olá Bernatico, hoje tudo bem com vocês? Hoje tem resenha de produtinhos, sabe aquela linha que eu resolvi comprar 5 produtos e testar pra vocês? Na verdade, eu já tinha feito resenha de 2, antes daquele que eu disse que era o primeiro, porque eu sou doida, tá gente? Então não foram 5 produtos, foram 7, nesta brincadeira. Minha conta tá certa? Eu acho que está. Eu testei primeiro o meu liso e arulônico e língua e o amido de milho. E depois eu vim com aquele rosinha que eu acho que é o muito mais liso. Então já são 3 máscaras e vamos para a quarta máscara que é esta daqui, tá? Que ela disse que ela é vitamina C, ação antioxidante, regeneração da raiz, as pontas, cabelos ressecados, com frizz e sem vida, né? E eu acho que ainda tem mais duas pra testar. Então nas minhas contas de doida são 7. Não tenho certeza, né Salon Line? Salon Line patrocina a gente, tá? Porque tá difícil achar lançamento de vocês do meu liso aqui no interior, aonde eu moro. Mas vamos lá, que antes da gente começar com o nosso passo a passo, a falar um pouco mais dessas máscaras, você já sabe, né? Se inscreve no canal, dê like, ativa esta bendita sineta e me segue lá no Insta, porque lá eu posto tudo em primeira mão antes de vir aqui para o canal para vocês. Então vamos lá para o nosso clássico e objetivo passo a passo e já voltamos. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto